O Tempo de Cantar Chegou 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 O Deus do Impossível, O Grande Eu Sou O Meu Deus não falha não, O Meu Deus é Provedor É o Senhor do Deserto, O Deus do Impossível, O Grande Eu Sou O Tempo de Cantar Chegou As Lágrimas que você chorou Diante de Deus não foram em vão Foram colocadas em taças de ouro e levadas diante do farão As Lágrimas que você chorou Diante de Deus não foram em vão Foram colocadas em taças de ouro Em taças de ouro, em taças de ouro E levadas diante do farão É por isso que eu dou glória Dou glória A minha vitória E a tua vitória Jesus assinou Assinou É por isso que eu dou glória Dou glória A minha vitória e a tua vitória Jesus assinou O tempo de cantar chegou 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 Passaste como Deus Toma as tua vitórias Jesus assinou Amém